Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com uma excelente notícia para esses moradores nesse estado, ajuda de 200 reais e aí poderá ter mais um acréscimo até dois filhos, cada filho com direito a 50 reais e aí seria 200 mais dois filhos, 100 reais, total de 300 reais, essa ajuda poderá ser de seis parcelas e até 300 reais durante seis meses nesse estado e o melhor de tudo é que os debates serão definidos nessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Olha, agora eu quero saber onde é essa região, onde é esse estado? Atenção, hein? A proposta de ajuda emergencial aos fluminenses que comprovem renda igual ou inferior até 100 reais e que não possua um vínculo formal de trabalho há mais de seis meses, será votada na Lerge isso. Amanhã, quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Gente, é o seguinte, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai avaliar amanhã, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, mais uma vez, a proposta de ajuda emergencial que comprovem renda igual ou inferior a 100 reais e que não possuam vínculo formal de trabalho há mais de seis meses. O recurso será retirado do Fundo de Combate à Pobreza, que hoje soma 5 bilhões de reais e mais 30% de outros fundos disponíveis. A proposta é em parceria com o governo do estado. A Lerge criará as condições legais adequadas para que a desvinculação de recursos facilite a distribuição por parte do estado. O projeto é do deputado André Siciliano, que inclui mais 50 reais para cada filho menor, chegando até dois filhos. E aí terá validade de seis meses, mas já se fala que isso poderá ir até dia 31 de dezembro, ou seja, poderá ir até dezembro do final do ano. Então deixarei de ser mais seis parcelas. Se for aprovado e começar em março, seria de março a dezembro. Mês 12, mês 3, seria em torno de nove parcelas. Fala-se em seis meses, mas o projeto diz que poderá chegar até dezembro, até o final de 2021, ou seja, durante todo o ano, quem tem até dois filhos e seja aprovado nesse auxílio, nessa ajuda aí no Rio de Janeiro, então seria seis parcelas de 300 ou até nove parcelas de 300 reais, chegando até dezembro do final do ano. É uma ajuda e que ajuda importante. Olha, isso poderia também ser na minha cidade, no meu estado. Deixa eu logo falar desse projeto para você entender se pode também ser na sua região. Seu prefeito, seu governador poderia também fazer a mesma coisa. Eu sempre digo, os bons exemplos devem ser seguidos, devem ser copiados. Sobre esse projeto, se chama Projeto Supera Rio. Ele cria um auxílio emergencial estadual e vai mais seis meses e fala-se que pode ir até dezembro, ou seja, seria mais nove meses, até o final do ano. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai debater já nessa quinta-feira, dia 18, os debates começaram a semana passada, dia 9 de fevereiro, sobre essa criação dessa ajuda financeira que eles chamam de Supera Rio. Seria um auxílio estadual. Programa que prevê esse auxílio emergencial mensal de até 300 reais e, repito, os parlamentares falam que poderá chegar até dezembro de 2021. Pois é, o Supera Rio, o beneficiário contará com benefício de 200 reais, sendo que famílias poderão receber um acréscimo de 50 reais por cada filho, no máximo dois, e aí chegaria a 300. Para terem direito ao auxílio, os beneficiários deverão comprovar renda de até 100 reais, além de não possuírem vínculo formal de trabalho há mais de seis meses. A prioridade será de famílias com crianças de 0 a 15 anos. Pois é, o governador, inclusive, que está em exercício, o Cláudio Castro, deverá regulamentar a medida. Cabe a ele indicar o órgão para a gestão dos contratos, a forma e a data de pagamento desse auxílio. A medida também autoriza a criação de centros de geração de emprego e renda que oferecerão cursos profissionalizantes e técnicos. Caberá, alerje, a conferência das contas do programa, bem como a verificação do número de usuários. Se esse auxílio, essa ajuda emergencial no estado do Rio de Janeiro, se for aprovada, a previsão que será aprovada, os debates serão confirmados amanhã, dia 18 de fevereiro, será uma ajuda, em tanto, e uma ajuda muito importante, principalmente aos mais humildes que moram no Rio de Janeiro. Portanto, você que é Fluminense, você que é do Rio de Janeiro, é uma excelente notícia, todo mundo na expectativa de que seja aprovado. R$ 200,00 de ajuda, se tiver filhos de 0 a 15 anos, poderão ter mais uma cresce de até R$ 100,00, e aí somado seria R$ 300,00, um total que fala sem pagar em seis meses, mas o projeto específico diz que poderá chegar até dezembro, se for aprovado agora no mês de março, se for iniciado no mês de março, então seria março, mês 3, até dezembro, no mês 12, 12 menos 3, 9, então ficaria em torno de mais nove parcelas. Isso é muito bom, é excelente. Dá a tua opinião a respeito disso, tá? Agora você pergunta, Alex, isso também poderia acontecer na minha cidade, no meu estado. Qual o estado onde você mora? A cidade onde você mora. Eu sempre digo, seu governador, o seu prefeito está ajudando você? Esse é um bom exemplo. Se esse projeto for aprovado, e a previsão é que será aprovado, se for aprovado, esse projeto deve ser copiado também por outros estados, por outras cidades que não estão fazendo nada. Então, eu pergunto, o seu prefeito, o seu governador está ajudando você? Está ajudando as pessoas mais humildes aí na sua região? Comenta aqui se está tendo algum tipo de benefício, um tipo de ajuda, enfim. Também, se não tiver, coloque embaixo. A cidade e o estado. Prefeito e o governador não estão ajudando a população mais humilde. É importante a gente saber quais são essas cidades, quais são esses estados que estão ajudando a população mais humilde e não apenas esperando a ajuda federal do governo Bolsonaro, tá? O governo do Rio está fazendo a sua parte. O Alegre vai debater amanhã, quinta-feira, dia 18 de fevereiro. A expectativa é de que seja aprovado. Vamos torcer que seja, porque vai ajudar milhares de famílias. E é isso. Tem que ajudar mesmo. Da tua opinião a respeito, e na sua cidade, no seu estado, poderia ser copiado? Então, eu peço, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas, inclusive assessores, vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, enfim. Que esse vídeo role aí na internet, porque os bons exemplos devem ser copiados sim, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo. É importante você fazer isso. Dá essa amorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá esse like. É importante, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui, ó? O nome escreveu, as destacadas em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fiz isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo, tá? É importante. Eu tô lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no blog, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece, compartilhe esse grupo aí, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp e também na linha do tempo do seu Facebook. Até R$ 300,00 durante seis ou até nove meses, até o final de dezembro, no Rio de Janeiro, é uma ajuda emergencial. Se for aprovada, será muito bem-vinda nesse momento. A informação aqui é de primeiro e principal, verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Alô, alô, Rio de Janeiro! Vamos torcer que seja aprovada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Compartilhe aí o vídeo, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.